Vem lá do Rio Grande do Norte, a chuva fez ultimamente um temporal danado Ai que vontade de entrar nesse aqui, que é uma delícia, tá gelado, mas tá muito bom Gente, pegou fogo, mas pegou muito fogo, mesmo bambu verde E ali atrás Arrancadas no processo de asfalto Depois você pega o cenário Fiz uma muda aqui de tamarindo, com tamarindo que veio lá do Rio Grande do Norte A gente comprou o tamarindo, com as sementes nós plantamos lá na minha casa e fiz as mudinhas Eu trouxe pra plantar na minha roça que tem aqui, né? Só que tava com tanto mosquito que a gente não deu conta de plantar Aí eu vou plantar aqui na outra propriedade, que no caso não é minha, é de meu tio Mas a gente vai plantar pra vocês verem Vamos lá, olha aqui O que a chuva fez, ó, ultimamente tem dado um temporal danado, gente Olha o que a chuva fez ali Derrubou o bambuzal todo Tem até uma outra árvore ali, ó, que caiu O rio é bem aqui do lado, sabe? Fica aqui do lado o rio Só que quando ele vem com força, ele vem voltando pra atorar mesmo Ele leva tudo, ó Isso aí é vento e também um pouco deslegado Deixa eu mostrar pra vocês, ó Olha aqui, tudo caído Tudo caído, né? Ó, tá vendo esse muro ali? Esse muro ali quebrado Uma vez a água do rio foi tão forte, tão forte Vou mostrar pra vocês A água do rio foi tão forte, tão forte Que levou o muro, gente Esse muro teve que ser refeito E ele teve inclusive grade Justamente pra quando a água novamente passar por aqui A água do rio, porque existem momentos que ela passa por aqui Com a grade a água vai correr E não vai novamente derrubar o muro Esse muro foi derrubado pela força da água Foi uma vez que choveu tanto aqui Mas teve tanta água Eu acho que eu tenho até um vídeo aqui no canal Eu vou ver se eu consigo achar pra deixar linkado aqui pra vocês Isso aqui, turma, onde a gente tá Tava com água batendo provavelmente nessa medida aqui, ó Por aqui, água aqui E o rio é bem ali embaixo É fundo ainda, onde o rio Fundo que eu digo a... não o rio, a profundidade do rio Mas aonde a água de fato corre, né? E aí foi subindo isso tudo e pegou aqui em cima Derrubou isso tudo, não é bem que ficou alguma garra Vamos lá, que a gente vai plantar aqui o pé de tamarindo Porque o pé de tamarindo cresce muito, né? E ele tem uma raiz danada Então vamos plantar num lugar estratégico Aqui não vem muita gente, não tem construção A gente vai plantar pro lado aqui, demais Deixa eu ver se a gente bota por aqui assim Aqui é um bom lugar, né? Vamos botar por aqui, é um bom lugar, né? Eu acho que às vezes faz fogueira aqui, né? Aqui também faz fogueira Vamos botar por aqui, ó Tem uma outra muda aqui, ó Vamos botar por aqui, que é bom Vamos lá, olha só a mudinha aqui Pra vocês Ó, as mudinhas aqui, ó A gente colocou em água, num balde Olha os passarinhos cantando, que coisa linda Ai, tem uma mosca aqui Passarinho cantando, que coisa linda A gente colocou essas mudinhas num balde No terreno lá de casa pegou No terreno não, no jardinzinho, né? E aí vamos ver se aqui vai pegar, né? Que vai plantar Tamarindo é muito saudável, gente Tem tanto que bem assim, tem tamarindo Vamos lá, né? Acho que aqui tá um bom lugar Será que tá um bom lugar? Tá bom, né? Vamos tentar, né? Vamos lá Quem entende de planta aí, bota no comentário Eu tô plantando num bom lugar Porque eu confesso que eu não sou muito entendida Sem negócio de plantação, não, gente Tô começando a estudar um pouco agora Não sou muito entendida Eu não tenho muita prática com isso, não Abre mais um pouco Abre mais? É, tem que falar mais fundo mesmo Mais fundo? Um pouco Não, é, também tem isso, né? Acho que assim tá bom, né? Tá bom, tá bom Assim tá bom Aí, gente, quem tem mais habilidade com plantações Me dá dicas aí Se tem que apertar, se não tem Porque eu sei que tem planta que não pode apertar, né? Que se você apertar Bota tudo não Bota as juntas? Faz junto mesmo? Pode ser Já viram a bióloga que não sabe plantar? Sou eu Eu planto muito mal, gente Poucas vezes na vida eu plantei Eu já fiz alguns trabalhos de reflorestamento Mas eu sempre trabalhei muito bem Na comunicação e na observação de animais Essa parte de plantinho mesmo Eu nunca tive muita habilidade, não Poucas vezes eu trabalhei como florestamento Mas eu já não vou botar aqui Então eu vou botar aqui Vou botar pra você Ah, pega aqui mesmo Deixa eu botar com plástico também Pode botar com plástico Com esse jamão Deixa eu pegar com a mão Só pegando aqui Eu vou botar aqui do lado de cá Tá úmido Hoje aqui tá abafado Tá um tempo muito chuvoso Aqui tá com menos mosquito um pouco Eu também botei repelente Mas lá na roça Na minha roça Tá com muito, muito, muito mosquito Gente Não tem condições da gente ficar lá Eu fui lá pra gravar pra vocês Mas assim Eu tive que voltar Porque não deu conta não O mosquito Assim, tá insustentável E ele vai andando A gente vai andando E o mosquito vai picando a gente Ele não dá Dá descanso não Tem nem como a gente Tem nem como a gente se esconder dele Vou só dar uma apertadinha de leve Mas não com muita força Que eu tô com medo também de Porque a semente Eu acho que não pode apertar Muita semente de tamarindo não Porque a semente de tamarindo Ela pega até na terra Você não precisa enterrar não, tá? Essa muda aqui Se você jogar Só você jogar a semente Ela vai criar ali mesmo A mudinha Vai procurar a raiz E vai subir a plantinha Não precisa nem enterrar ela Lá em casa Algumas nós enterramos E outras a gente só jogou Todas pegaram muda Incrível Como é que pega fácil A semente de tamarindo Então pronto Aqui eu plantei Vou ver se eu acho Um pedacinho de bambu Alguma coisa pra eu cortar Ou de coco Pra eu colocar aqui em volta Pro jardineiro Que cuida aqui do terreno Não... Né? Saber que aqui Foi algo que a gente plantou Deixa eu pegar uns cocos ali Vou pegar algumas coisas aqui Pra... Botar pra cá Porque eu vou lá no Rio Depois pegar pedra Pra gente colocar em volta Aqui é um lugar bem abrigado Não sei se vai vingar muito Por causa da sombra Mas enfim Vamos tentar, né? Você vai saber A vantagem que isso aqui É uma muda que faz com muita facilidade Nem que a gente tá com um monte disso aqui E poucos dias, tá? Pra isso aqui vingar Vou fazer aqui então E aqui tá meio duro, certo? Bem diferente da lixa E aqui pede Um... O que é que está acontecendo? Um... Vamos Item Bom, dando dicas aí de plantação, hein, gente? Porque eu tô começando a me entumar nisso agora. Vou tentar fazer uns vídeos aqui pro canal plantando, botando a mão na massa mesmo. E eu preciso da dica de vocês. Essa já foi. Vou botar uma ali, outra aqui. E o Mariquí Vinhos, vou tentar botar uma. Pensar que onde eu vou botar essa daqui. Eu vou botar aqui perto desse coqueirinho aqui. Vou botar essa daqui. E o que ele é atrás? Não tá mesmo, não é só, né? Eu vou botar essa daqui aqui. Então, ela vai atrapalhar até o crescimento da plantinha. Parece que tem que ter a formigueira aqui, né? Nossa, tá com uma grama densa aqui pra veramba. Aí não tava não, mas aqui tá. Se for que a terra tá bem úmida já, já vai começar a cair chuva aqui. Tem que tá tudo preto ali pra terra. Tem que tá tudo preto ali pra terra. Tá amassando muito. Oi? Tá amassando muito. Tá amassando muito? Tá. Tá bom, velho. Eu vou deixar assim. Eu fico com medo dela cair. Dá pra tirar um pouquinho dessa grama aqui do lado? Pra não sufocar um pouquinho. Não sufocar tanta terra, né? Eu vou plantar essa aqui pra plantar lá dentro da minha roça. Só que eu acho que vou ver se eu consigo botar lá que agora que eu tô com repelente. Vou ver se eu guardo essas duas aqui pra plantar lá dentro da roça pra não perder, né? Essas mudas. Se não vingar, não vingou. Aí eu já vou produzindo outras mudas em casa. Se não der certo, eu vou tentar trazê-las um pouco maiores num vaso de planta meu. Vou deixar no vaso de planta. Vou plantar outras mudas no vaso de planta lá em casa. Que eu consigo cuidar delas até elas crescerem um tamanho melhor. Não ficar tão vulnerável. Aí se não pegar, tá tudo certo. Depois eu planto uma nova. Porque lá na frente do terreno eu vou plantar provavelmente pra rua. Tô pensando aí, né? Se eu vou botar pra rua ou se eu vou botar dentro do roçado mesmo. Porque eu fico pensando também, gente, que assim, hoje em dia é tudo asfalto. Aqui nada é asfaltado ainda. Mas vai que daqui a alguns anos a frente lá da roça ou a prefeitura não quer asfaltar e arranca a minha planta. Porque em frente do meu trabalho, lá na minha casa, muitas plantas foram arrancadas no processo de asfalto. De asfalto-amento, né? Que fala. De pavimentação mesmo. Então acabou arrancando as árvores. Eu fico pensando, poxa, se eu plantar, aí a árvore fica linda, grandona. Vai que um dia asfalto e arranca a minha árvore. Eu não vou poder escolher, né? Que vai estar do lado de fora. Então eu tô achando que eu vou botar dentro da minha roça pra ver se... Ai, que calor. Pra ver se... Se fica mais protegida, né? Ó, tem aqui agora. A minha mãe separou uns cocos aqui pra botar em volta, ó. E aí o rapaz que cuida aqui, ele vai identificar que não tem... Não é pra jogar fora, né? Vou ver lá se eu acho umas pedras no rio. Vamos lá no vídeo. Pra quem não conhece, o rio aqui é lindo. Vou mostrar pra vocês. Só um pouco vazio, né? Mas é lindo. Ó, ó aqui, ó. Aqui tá chovendo bastante. Ó o céu como é que tá. Ó. Ó lá na serra. Ó lá na serra como é que tá. Já, já a estila vai cair. É... E aqui dá tromba d'água. Dá bastante tromba d'água aqui também. Nesse rio aqui dá demais. Foi o que deu aqui dessa vez que eu mostrei pra vocês, né? Deixa eu... Vamos lá no rio? Nossa, é um rio de captiva. Ah, é verdade, ó. Meu pai tá tomando aqui, tá, gente? Ele tá falando o seguinte. Eu vou falar isso com vocês. Pra quando você estiver no rio, se estiver nadando no rio, pode vir. Quando você estiver nadando no rio e quando você vê nuvens na serra, isso é um indicativo que pode ter tromba d'água. Então, você pode ficar no rio e de repente vir uma força muito violenta, uma força forte mesmo de água da chuva e acabar levando você embora. Às vezes não dá nem oportunidade de ver como você sair. Então, quando você estiver em algum lugar tomando banho de rio, nunca se esqueçam disso. Se ameaçou, chovesse, na serra tá com nuvem, sai fora. Porque, às vezes, aqui não tá chovendo, mas lá tá. E aí a água vem com força e leva embora mesmo. Tá dependendo do lugar, leva embora. Tá passada do portal? Não, né? Tá? Tem um portal, né? Tá quente, hein? Tô chatinho. Tô batendo do portal. Vamos lá, vamos ver se a gente acha algumas pedras aqui perto, vai ter que deixar assim Vamos lá, ele tem uma calomatura, tem uma vália que está faltando Vamos lá, vamos lá 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 Depois eu venho aqui para o vinho Trancar o vinho e lavar meu pelo Vamos lá 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 Amém. 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 Ali, no fundo, graças a Deus, conseguimos apagar, mas quase que pega isso aqui tudo. E foi que ia crescendo rápido e fogo de bambuzal. Não sei se vocês já teve a oportunidade de ver, né? Começa a dar uns estouros, assim, dá até medo. E pega muito rápido, né? Vai pegando, alastrando rápido. Olha, mas a gente ficou aqui num sufoco, a gente achou que fosse pegar fogo, tem tudo até lá embaixo. Mas aí, graças a Deus, foi só aqui, a gente conseguiu controlar. E graças a Deus que a gente estava aqui, porque se a gente não estava aqui, realmente só ia ver a surpresa depois de tudo que nada. Foi terrível. Lembrei disso agora, que eu vou aproximar aqui, que a gente não anda muito nesse pedaço aqui atrás, não. Porque aqui dá muita cobra, a verdade é, aqui aparece sempre muita cobra nesse ponto aqui. Aí a gente não fica marcando muita bobeira aqui, porque tem muita cobra peçonheta, sabe? Então a gente não marca muita bobeira por aqui. Mas aí, aí nesse dia a gente estava aqui, eu lembrei, porque eu gostei disso aqui. Bora lá, agora. E aí o rapaz que cuida aqui, a gente sinalizando aqui, ele vai identificar que aqui é uma mudinha, né? Que foi de vontade e não vai passar a máquina aqui na hora de cortar a grana. Prontinho. Assim que eu fiz com uma mudinha de abacate lá na roça também, pra identificar na minha rocinha. Porque pro rapaz também, quando fosse cuidar das plantas, não achasse que era mato, né? Porque no meio do mato, quando o mato fica grande, as mudinhas acabam indo embora junto, né? Se não identificar, porque parece até mato. Você quer que faça grama mesmo. É isso. Vou guardar essas daqui, pra eu plantar. Vou ver se eu consigo plantar hoje lá, gente. Mostro pra vocês. Mas se eu não conseguir, por conta dos mosquitos, né? Lá tá com muito mesmo. Aqui tá com muito. Só que eu tô de repelente, tá dando conta. Mas lá, eu não sei nem se o repelente vai dar conta, porque o mosquito falta carregar a gente. Aí eu não sei se eu vou voltar lá hoje. Mas eu vou ver se eu consigo voltar, se tiver com menos mosquitos mais tarde, pra filmar pra vocês. Tá bom? É isso. Obrigada por assistir esse vídeo. Como eu expliquei, coloca aqui no comentário o que você quer assistir. Me dá dicas de plantação. Dicas de que você queira que eu traga aqui pro canal, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus.